A Paz do Senhor, meus queridos irmãos e ouvintes, da Palavra do Senhor, louvado seja Deus por tudo. Já estou passando por aqui para falar com todos vocês, quero agradecer a Deus por tudo, por mais um ano de vida que Deus tenha nos concedido, louvado seja Deus. E eu quero agradecer também a todos os meus seguidores aqui que nos acompanham nas redes sociais aqui no YouTube, como também no Instagram, no Quai, quero orar por todos vocês, agradecer a todos vocês que acompanham a Palavra de Deus. E o objetivo desse canal aqui no YouTube é para levar a Palavra de Deus para as pessoas que precisam de uma Palavra de Fé, uma Palavra de Ânimo, salvação de almas, amém? Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que todos vocês, todos aqueles que escutam a Palavra de Deus, são pessoas abençoadas por Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero fazer uma oração por você e pela sua casa, e agradecer por mais um ano de vida, mais um ano que está chegando, um ano de 2023, que esse ano seja um ano de muitas vitórias, muita salvação de almas, muitas bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar uma Palavra de Deus para a sua vida, onde o apóstolo Paulo falou no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele falou assim, veja o que ele falou na Palavra do Senhor, falando para a igreja de Tessalonicenses, ele falou, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Veja o que ele falou para a igreja. Quer dizer que em tudo, os irmãos, em tudo, nós temos que dar graças a Deus. Nós temos que dar graças a Deus pela saúde, pelo emprego, pela família, pelos bens materiais que conquistamos aqui na terra, pelos amigos, entendeu? Então, em tudo dá graças, até na doença, nós temos que dar graças a Deus, porque Deus permite muitas vezes a doença vir na minha vida, para que eu tenha experiência, fique maduro e agradeça a Deus por tudo, porque nós não somos nada sem o Senhor. Então, dê graças a Deus por tudo, pela saúde, essa hora tem pessoas que estão no hospital, no leito, não podem andar, uns não podem falar, outros não podem nem ouvir, e você e eu estamos com saúde, então vamos agradecer por tudo e orar pelas pessoas, para Deus também ter misericórdia e dar saúde a eles, em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer um instante de oração por você, pela sua casa e pela sua família, em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus e ore comigo. Glória a Deus, Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus querido, Deus amado, eu já te peço perdão dos meus pecados, das minhas transgressões, porque muitas vezes, ó Deus, nós pecamos no falar, no pensar, no agir por obras, mas que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu oro a Deus em favor de cada pessoa que está acompanhando essa oração agora, a oração de agradecimento por mais um ano de vida e mais um ano que está chegando, meu Pai. Que o Senhor reabençoar, que o Senhor abençoa nesse ano, abençoa o ano que vem, abençoa em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor venha dar saúde, colocar o amor, a união, não só num dia da virada do ano, meu Pai, mas que todos os dias nós tenham amor um para com o outro, com o amor de Deus ter no coração de cada pessoa, meu Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é amor, e Ele falou na Sua Palavra que nós temos que amar uns aos outros, ó Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo, pela saúde, obrigado pelo emprego, obrigado pela família, obrigado pela minha família, obrigado pelos amigos que nós temos. Aleluia, obrigado por tudo, ó Deus, o que o Senhor tem feito. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro também em favor daquelas pessoas que estão enfermas agora, doentes, aquelas pessoas que estão ali no hospital também doentes, ó Deus, que vai passar a virada naquele leito, mas que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja com eles ali, dando saúde, que o Senhor venha usar os médicos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa essa família, abençoa esse casal, abençoa os matrimônios, abençoa os jovens, as crianças, abençoa, ó Deus, nós só temos que agradecer por tudo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, sem nós merecer. Meu Deus, eu oro também em favor de todos os pastores que pregam a Tua Palavra, não importa a igreja, mas que o foco deles é pregar a Palavra, para salvar as almas, abençoa eles, abençoa o nosso pastor, abençoa a nossa família, abençoa a família dele, abençoa os filhos, o seu ministério, abençoa, ó Deus, em nome de Jesus, que esse ano seja ano de muitas vitórias. Tem lutas? Tem, mas também tem mais vitórias, porque com Jesus a gente vence. Ó Deus, eu oro em favor da minha família, da família Oliveira, eu oro em favor da minha esposa, de toda a família dela, que eu não sei o nome de todos, mas o Senhor sabe, visita cada um deles, abençoa, meu Pai, com união, com prosperidade, saúde, em nome de Jesus Cristo, e salvação de almas. Eu oro em favor também da minha mãe, em nome de Jesus Cristo, pela saúde dela, pela família dela, pelos irmãos, os tios, meus tios, primos, todos estão nas tuas mãos. Abençoa a minha filhinha também, ó Deus, a Débora, dando saúde daquela criança, combina ela com teu sangue, dando sabedoria, inteligência, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, a cada dia, abençoa todas as pessoas que me pedem oração, que eu não sei o nome, mas o Senhor sabe, eu apresento em tuas mãos o pedido de oração de cada pessoa que tem me pedido oração, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Obrigado por tudo, abençoa, ó Deus, consola as famílias que estão tristes, abatidas, muitas pessoas perderam os antes queridos, consola a família de cada um, ó Deus, que perdeu esse antes querido da família, consola o coração deles, porque só o Senhor que consola o coração triste e abatido, só o Senhor que alega os corações, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um ano, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, e amém. Glória a Deus, louvado ser o nome do Senhor, obrigado meu irmão, minha irmã, você que teve, tirou um tempinho para dar atenção à palavra de Deus e orou comigo, receba essa oração de coração por você e sua família, Deus te abençoe grandemente, sua casa, sua família e continue firme, cabeça erguida, levantada, um ano vai embora e um ano continua, a vida continua, o que importa é que você está firme com Deus, de cabeça erguida e o Senhor vai te ajudar em nome de Jesus. Pai do Senhor, fica todos com Deus e um feliz ano novo para todos vocês e a família de vocês e um próximo ano novo, feliz ano novo com todas as bênçãos do céu, amém? Pai do Senhor e até o próximo vídeo, fica todos com Deus.